Nesta quarta-feira, tomou posse o novo ministro dos transportes. Ele substitui Paulo Sérgio Passos, que foi indicado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do Ministério dos Transportes para o desenvolvimento do país. A presidenta lembrou que a missão do novo ministro César Borges é tornar o Brasil mais moderno e eficiente. Essa é a desafiadora missão de transformar o Brasil num país moderno e eficiente, mais competitivo, cada vez mais justo e desenvolvido. Dilma Rousseff afirmou que antes do programa de aceleração do crescimento, o Brasil ficou muitos anos sem investir em projetos de rodovias, ferrovias e portos. Lembro que em 2007, quando lançamos o programa de aceleração do crescimento, faziam muitos anos nos quais não tinha havido investimento significativo na área de transporte no nosso país. Para acelerar as obras, a presidenta ressaltou a importância do regime diferenciado de contratação, que agiliza as licitações e as parcerias com a iniciativa privada, como a que prevê R$ 133 bilhões para a construção de ferrovias. Eu tenho certeza que essa parceria que nós nos propomos a fazer com o setor privado, na qual somente nessa área serão investidos R$ 133 bilhões, é algo crucial para o Brasil e constitui apenas a primeira etapa, fazer 7.500 quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de ferrovias. O novo ministro tem 64 anos, é de Salvador, é formado em engenharia e é também empresário. Na vida política, César Borges foi deputado estadual, governador do Estado da Bahia por dois mandatos, pela antiga legenda do PFL e senador até 2011 pelo Partido da República. O novo ministro, César Borges, garantiu que vai acelerar as obras de estradas e ferrovias. O que nós vamos agora é acelerar, é pisar no acelerador para realizar, transformar o mais rápido possível a melhoria das nossas estradas, das nossas ferrovias, dos nossos acessos aos produtos agrícolas que precisam e aos portos brasileiros. É esse trabalho que nós vamos fazer, procurar dar eficiência operacional cada dia maior ao Ministério do Transporte. O que nós vamos fazer, procurar dar eficiência operacional para realizar,